A igreja se uniu com voluntários e tem realizado um papel humanitário com os imigrantes no interior paulista. Uma pastoral foi criada para direcionar as pessoas que chegam de vários países a uma nova oportunidade de vida. Eber Gutierrez chegou no Brasil há um ano e meio. Ele saiu do sul da Argentina, na cidade Terra de Fogo, em busca de uma vida melhor. E é no semáforo que tem demonstrado seu talento através da arte. Quando cheguei foi muito difícil para mim. Estou trabalhando no sinaleiro. É complicado, como para todo mundo. Trabalho de manhã e à tarde para poder pagar minha hospedagem e comer. O artista de rua conta que a vida na Argentina está difícil porque tudo é mais caro. Eu aqui trabalho no semáforo duas horas, três, e pago uma marmita para mim. Na Argentina eu tinha que trabalhar mais de quatro horas para garantir minha comida. Mas, para o argentino, o mais difícil é a distância da família. Eu tenho meu pai que está doente. Ele precisa de uma cirurgia. A saúde não é boa, mas agora eu não consigo voltar. Deixaram o Brasil. Para o padre Ernesto, que sempre se preocupou com a situação dos imigrantes que chegam no interior paulista, o apoio aos novos moradores é fundamental. Eu não posso dormir tranquilo quando eu vejo alguém que precisou sair do seu país por questões econômicas, questões políticas, tantas situações que não teve como ficar. E alguns deles vêm aqui e ainda fazem esse trabalho de rua para enviar ajuda para a família que está lá. Então, por aí, vemos a urgência de estender a mão e dizer, somos irmãos. Aqui vocês têm irmãos, filhos do mesmo Deus. O sacerdote destaca que foi criada uma pastoral de imigrantes na paróquia Nossa Senhora do Brasil, a primeira da Diocese de São José do Rio Preto, há dois meses, que faz hoje mais de 100 atendimentos semanais. Nós partimos do princípio da palavra de Deus, daquilo que Jesus vai nos perguntar no dia do nosso julgamento. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram, me deram direção. Então, essa palavra que nós estamos colocando em prática como igreja, como povo de Deus, como paróquia Nossa Senhora do Brasil, como Diocese de São José do Rio Preto, pastoral dos imigrantes. Estamos indo ao encontro deles. A cada mês cresce mais o número da presença deles, venezolanos, argentinos, haitianos, sírios. E agora, com esse cenário que estamos vivendo, a gente tem uma previsão que há de crescer. O trabalho é estender a mão. A vida dos imigrantes tem sido um verdadeiro malabarismo em busca de novas oportunidades aqui no Brasil. Mas o trabalho voluntário tem feito a diferença para essas pessoas, que deixaram seus países de origem para fugirem da guerra ou da fome. E agora encontram solidariedade para recomeçar de forma digna. Eu estou agradecido. Estão me ajudando a fazer documentação aqui no Brasil, para eu ficar de boa aqui. Eu quero fazer todos os trâmites e eles estão me ajudando. Eles sabem que o Brasil é um país muito acolhedor, porém ainda não existe uma política direcionada para se trabalhar com esses imigrantes e refugiados. Então, com o trabalho da Pastoral, nós estamos iniciando esse trabalho, entendendo quais são as necessidades para o mercado de trabalho, cursos profissionalizantes, a questão da documentação, porque nem todos estão no Brasil de forma legal. Então, nós precisamos iniciar, às vezes, esse processo de documentação na Polícia Federal, com CPF, RG de imigrante, para eles conseguirem novas oportunidades aqui. De acordo com o assistente social da Pastoral dos Imigrantes, o maior desafio é lidar com o preconceito com os imigrantes e pessoas menos favorecidas. O importante de tudo isso é que ainda existem pessoas que estão dispostas em ajudar, estão dispostas em beneficiar essas pessoas com algum tipo de trabalho. André Piai, para a Rede Vida de Televisão. E aí E aí